No início deste ano, Verginha esteve representada em uma competição de artes marciais disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os atletas da escola de jiu-jitsu Grace Barra ficaram entre os primeiros colocados e avançaram no ranking que classifica os melhores lutadores. Uma das maiores competições internacionais de jiu-jitsu contou com a participação de atletas aqui de Varginha. O Abu Dhabi Grand Slam foi disputado nos Emirados Árabes e o Fred, o Edson e o Gabriel conquistaram bons resultados, duas medalhas de bronze e um quarto lugar. Nossa equipe conversou com dois dos atletas que contaram como foi a experiência de lutar com outros atletas de fama internacional. O Grand Slam é um campeonato de muito renome, quem conhece sabe que é um campeonato bem difícil. Eu nunca tinha disputado o Grand Slam, eu já tinha ido para o Abu Dhabi, já tinha competido o World Pro, que é o Mundial Profissional que acontece lá, mas o Grand Slam, que é uma etapa do Mundial, eu nunca tinha competido. Foi muito legal para mim, eu fiz boas lutas, consegui esse resultado aí. Fiquei feliz com o resultado, apesar de não ter pego um pódio, eu fiquei feliz com o resultado. Acho que eu estou conseguindo competir de igual para igual com gente famosa, que foi inspiração para mim começar no jiu-jitsu. E agora é treinar mais para voltar no próximo e pegar esse pódio aí. Segundo o Fred, o jiu-jitsu é um esporte com pouco reconhecimento nacional, diferente do que é lá fora. Lá nos Emirados eles investem muito no jiu-jitsu, eles acreditam muito no jiu-jitsu, como disciplina, como uma forma de educar as pessoas mesmo, sabe? E, bom, aqui no Brasil a gente não tem tanto investimento, as pessoas não acreditam tanto, entendeu? O patrocinador é difícil de encontrar, lá já é um pouco mais fácil, entendeu? As pessoas acreditam mais, o governo acredita mais, entendeu? E sabe qual é o segredo para se sair bem num torneio? Os atletas dão as dicas. É disciplina, é saber que você tem que treinar todos os dias, independente de qualquer coisa. Se acordou bem, se acordou mal, você tem que vir aqui treinar todos os dias. Fazer o máximo que você conseguir, o mais correto possível, é dieta, é se dedicar bastante em dieta, tem o fisioterapeuta que me ajuda, tem preparação física, entendeu? Tem os treinos de jiu-jitsu, o pessoal me ajuda muito. É treino, não tem segredo, é treino mesmo. Tem que descansar muito, tem que treinar muito, não é fácil, não tem muito apoio, mas a gente continua firme aí para chegar num alto nível. Parabéns ao Edson, ao Frederico e ao Gabriel pelas conquistas, assim como aos treinadores da Escola Grace Barra. E boa sorte nas competições programadas para 2019. E boa sorte nas competições programadas para 2019.